Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e nesse climinha de inverno, esse climinha romântico, já que Mariano resolveram viajar e parece muito pessoal com a cidade de Campos do Jordão, mas não é pessoal, na verdade eles estão na cidade de São Francisco de Xavier, que é uma cidade linda também gente, olha que espetáculo de visão e antes de começar o vídeo eu quero pedir para você que está assistindo, deixar o joinha, se inscrever no nosso canal, que é muito importante, vamos assistir o vídeo? Eu coloquei o pijama, que é super quentinho embaixo, tem que prender. Vamos fazer o vídeo e depois você edita para mim, né amor? Claro, meu amor, quem é sua editora favorita? Sua fotógrafa favorita? Vamos subir a montanha, vamos fazer o que? Evo para os amigos, tem que valorizar o Jean, porque o pichinho está desde, sei lá, 10 da manhã esperando a gente para caminhar, a primeira dama, mas a gente estava o que? Estava gravando para o Mário, e agora nós vamos. Gente, não é Campos do Jordão ou não, está todo mundo perguntando, vocês estão em Campos? Não é não. Onde que é que é mesmo, amor? São Francisco Xavier. São Francisco Xavier. Que benção. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é o Mariano que vem e que passa, com doce balança. Eu acho que está mais para ter urso polar do que um onça aqui. Está mais bonito que o normal hoje. São seus olhos. Será que é o seu filtro? Será que é o seu filtro?